Pedal Boca Torta hoje, 70km Foi um pelotão de uns 5, eu acho, né? Sim, né? Eu, Obinho, Machado, teu parente lá, como é que é o nome dele? Cidnei E o Olíne? E o Joab 6, saímos em 6 Pessoas aqui, às 6h30 da manhã Fizemos a volta da São João E chegando ali na São Luís Já começou a me dar cãibra na perna direita Aí eu vi que já tinha quebrado já no pedal Aí falei para os meninos Vocês aceleram aí no ritmo de vocês E se quiser dar um alongado Acho que eles vão fazer uns 80, né, Machado? Aí o Joab, o Olíne, o Binho, o Sidnei Foram fazer esses 80 E o Machado me acompanhou aqui pelo asfalto Para fechar os 70 Mas chegando aqui no pau brabo Começou a dar cãibra no músculo da coxa E se fosse fazer os 80, acho que não conseguiria não Ainda bem que lá na São Luís já eu percebi que Já preparo físico não ia dar Acabemos encurtando um pouco o pedal E para mim bem no fim foi melhor Mas deu bom, um pedal bacana ali para São João Dá uns lançantão muito bom E dá uma média boa também Aí o negócio é treinar mais, né? Porque se o cara está tendo cãibra É sinal que não está pedalando Eu fiquei uns 15 dias parado aí Acho que isso daí também conta Mas não é todo dia que a gente está bom para o pedal, né? Tem dia que a gente está 100% Tem dia que a gente está 50% O negócio é respeitar o limito do corpo, né? O organismo estando bom a gente acelera Se não tiver vai mais devagar Mas o importante é estar participando Agradecer ao pessoal Que foi junto aí Que acompanhou nós, né? E desejar um feliz ano novo Um próspero 2021 para todos aí do grupo O ano de 2020 não foi fácil Mas a gente vem conseguindo superar E já estamos quase vencendo aí mais um ano, né? Então com o pessoal Tudo Gente boa aí no nosso grupo Agradecer pelos pedais aí de 2020 E desejar que em 2021 A gente faça muito mais pedal E muitas outras conquistas virão aí com certeza Um grande abraço a todos E um ótimo final de semana E boas festas, né, Machado? É 2021 está vindo aí Ih, ru! Se Deus quiser vai ser melhor ainda, né, Machado? 2020 não podemos reclamar Foi um ano de... De muita... De muita dificuldade, né? Mas... Um ano de muita superação também Apesar da pandemia Nem disso, Machado Uma coisa que ninguém estava preparado, né? E quando saiu a gente achou Oh! A gente pensou que ia ser rapidinho, né? Ah não! Daqui a uns dias já normaliza E bem no fim Foi um ano inteiro de restrições Mas... O bom é que as dificuldades nos fazem forte, né? E a gente conseguiu superar Apesar das dificuldades Grande abraço a todos Apesar da minha vida O bom é que as dificuldades nos faz? O bom é que as dificuldades nos faz? E aí E aí Obrigado.